Olá, meu nome é Douglas, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas na UFMS Campos do Pantanal e estagiário bolsista do Programa Residência Pedagógica. O trabalho a ser apresentado tem como título Experiências do Programa Residência Pedagógica em Tempos de Pandemia da Covid-19, sob orientação da professora doutora Marivane da Silva Brasil, com orientação da professora mestre Dalit Fernanda da Silva Santos e a colaboração dos demais estagiários do programa. Lançado pela CAPES em 2018, o Programa Residência Pedagógica visa aperfeiçoar a experiência dos licenciandos, promovendo a imersão desses na Escola de Educação Básica, essa imersão devendo contemplar, entre outras atividades, estudos sobre os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e sobre metodologias de ensino, a elaboração de planos de aula e períodos de regência, acompanhadas por um professor da Escola Campo de Estágio, com experiência na área de ensino do licenciando, denominada pelo programa como preceptora e orientada por um docente da universidade. Nesse sentido, e em virtude da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, as atividades que compõem o programa Residência Pedagógica foram adequadas para serem realizadas de forma remota, a fim de cumprir os objetivos do programa, possibilitando aos acadêmicos uma atuação concomitante com a atual realidade cotidiana dos profissionais da área da educação. Diante disso, o trabalho tem como objetivo apresentar relatos relacionados à participação dos residentes do curso de Ciências Biológicas da UFMS Campos do Pantanal no programa Residência Pedagógica, durante o período de pandemia da Covid-19. A regência do programa foi realizada por oito estagiários bolsistas e dois estagiários voluntários na Escola Estadual Maria Leite, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e atendeu remotamente os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio da disciplina de Biologia. Dentre as atividades realizadas, em primeiro momento, houve a elaboração de planos de aula e o estudo sobre os conteúdos a serem abordados. Após, os estagiários realizaram a confecção de videoaulas, podcasts e atividades que foram compartilhadas com os alunos via a plataforma Google Sala de Aula. Para os alunos com dificuldade de acesso à internet, foram confeccionadas cartilhas contendo textos, figuras e explicações sobre o conteúdo a ser abordado, ao qual foram impressos pela preceptora e entregue aos alunos ou familiares durante os plantões realizados por essa na escola. A principal dificuldade relatada pelos estagiários se deu quanto à regência, pela falta de contato com os alunos, uma vez que estes iniciaram as atividades do programa já em período de isolamento social e atividades remotas, e depois vivenciaram a baixa procura e participação dos alunos nas atividades, devido diversas razões, dentre elas a falta de acesso à internet, o que impossibilitava momentos de aulas síncronas. Apesar disso, os residentes relataram que a experiência foi enriquecedora para a formação como futuro docentes, pois tiveram a oportunidade de vivenciar o ser professor, antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho, o que permitiu uma experimentação quanto aos problemas que permeiam a atuação do professor e as fragilidades da prática pedagógica, ao qual ficou constatado o aumento da carga horária de trabalho da equipe pedagógica, pela necessidade de preparar material para atender os alunos remotamente e também aqueles sem acesso à internet, bem como as realizações de plantões na escola. Além disso, ficou notório os impactos das desigualdades sociais no desempenho do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, gerando um distanciamento desses da escola. Os residentes ressaltaram também a oportunidade que tiveram em descobrir e ter contato com novos recursos digitais, o que proporcionou um maior aperfeiçoamento quanto ao uso das tecnologias da informação ao terem que confeccionar as videoaulas, podcasts e atividades. Por fim, o trabalho demonstra o desequilíbrio entre a experiência vivida e o que ocorria tradicionalmente numa aula presencial, enfatizando a necessidade de estudos que evidenciam o ensino nesse período de pandemia e a promoção de políticas públicas sociais e de educação. Este foi um breve resumo sobre as experiências da primeira turma de residentes do curso de Ciências Biológicas na UFMS Campus do Pantanal. Nós agradecemos por ter se interessado e assistido a essa apresentação. Um excelente Integra UFMS 2021. Integra UFMS 2021.